Fala maluco, maluco, as doidas e doidas, tudo bem com vocês, são bem-vindos a mais um vídeo no canal, pessoal. E hoje, Patrinho Saboto, aqui com a minha irmã, Kiana Harina, já apareceu nos outros vídeos, nos vídeos anteriores do canal. E, pessoal, nós vamos estar fazendo aquela cena que, tipo, boa gente faz na internet e tal, que, tipo... O quê? Tic de irmãos? É para lá, disse tic de irmãos. Irmãos não, irmãos. E aí, pessoal, bem, é tipo, aqui nós temos algumas perguntas, eu coloquei cenas no mostrado do WhatsApp e do Insta, para mandarem perguntas que é para nós dois fazer. E aí, mandaram várias, quer dizer, mandaram várias, mas as colheres desde que, e aí, que mais me interessou. E, pessoal, vamos começar sem mais enrolação e... Bem, pessoal, ela vai lá para a minha pergunta, ou, o que é que eu vou lá? Ela vai ler a primeira, mas eu já sei que ela é que vai adorrar a cara dela. Quem acorda mais, mais cedo? Se não conseguir ouvir, ela diz quem acorda mais cedo. Bem, quem acorda mais cedo? Você. É, ela, pessoal. Eu vou mandar aqui a cara dela, né? Vem, eu dou cabelo. Não. Tá? Não pode se limpar, tem que estar se até o final do vídeo. Eu não vou ligar em cama. E vem, pessoal. A gente tá fora de lá de manhã. Oh, chique. E a, pessoal. A segunda é quem é mais engraçado. É essa. Essa é a Ibrahama, o cabelo dela da toa. Quer dizer, você não conseguir fazer aí. Basta um pouco para ti, vai aí. Basta um pouco. Ibrahama, entre nós dois, quem é mais engraçado. Quem é mais engraçado. Só na raiva. Sim, tira a máscara. Não dá para respirar. E senta. Pô, o meu. E pessoal, agora, a próxima pergunta é, quem se nerva mais fácilmente? É, ela é para fora. É anahari. É anahari. É anahari. É anahari. Olha só, essa pergunta, o poste no estado deve ser a pergunta, ou é boa. Quem faz vídeos? É você. Não, não, mas, tu não pudiamos fazer isso. Só fôs me timbre, porque eu me dou graça. Quem faz vídeos? Quem faz vídeos? Claro que sou eu. Quer dizer, vamos lá na face do Tik Tok que eu faço no YouTube, então eu vou lhe volar com a mami, pô. Pode, pô. Baixa aí, só o Lugum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Eu vou deixar o Tik Tok da descrição. Sim, não estou. Ela vai estar ali. Eu tenho o Tik Tok, mas eu não gosto de fazer vídeos, só para ver o vídeo das outras pessoas. Agora, quem é mais bonita ou bonita? Eu não, eu também, eu também, eu também, eu também. É, ela ficou. Mas aí, Brama... Agora, olha o trabalho que fizeram. Quem é homem? Ela! Homem é aqui de casa na área. Olha aquele que agora dá certo. Não dá pra respirar. O que é que eu vou fazer da cena? Quem? Eu vou sair de 15 anos. Mas a pessoa me interessa para me comportar. Homem vai. Homem vai. E a pessoa vai? Vai fazer 15. Quem é mais sério? Quem é mais sério? Acho que é mais sério. Na realidade. Na realidade é mais sério quando eles batem. Quando eles batem, fica bem sério. Quem fica mais triste? É isso. Ah, sou eu. Espera, põe uma assim. Um, 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 um. O calor da minha. Isso. Quem é mais sério? Quem comi mais? Quem comi mais? Margari, vem mais. Ai, meu Deus. Quem veste demais, pessoal? Mentira. Mentira. Vida ensarrada. E, pessoal. Faça um print. Senta aí. Senta aí. É assim. Agora que estás ali, faz um print. E... Como é que eu posso te dizer? Coloca lá no Insta aí e me menciona que eu vou estar... É tipo retweetar, tá sabe? Eu vou estar em Twitter e... Eu vou repassar por... Estaltear. Estaltear. Estaltear não vou estar. Ya. Vem, Natália. Vem, Natália. Vem, Natália. Vem, Natália. Não, não é preciso. Depois corte. Então, pessoal. Assim foi o vídeo. Não. Vou ser muito marido. Não vai querer deixar muitos cigares. Vai deixar. Vou deixar o quê? Vai deixar. Não, vou deixar tudo ali. Não vou cortar nada. Se você não deixar, foi lá comentar. Os erros. Pessoal, assim foi o vídeo. Deixem, já sabe. Deixa o like. Inscreva-se no canal. Isso sempre é perfeito. Inscrevam-se no canal. Tem mais. Ativem-se. Não, não. Ela quer me borrar. Mas aí não tem mais perguntas. Mas é isso. Ela quer me borrar alguma vez. Mas é isso. Pô, pode me matar? Deixem muito like. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Ativem-se no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Não vou deixar. Me sigam nas redes sociais. Espera. Ela vai dizer o tiktok. Qual é o tiktok? Na rari, um, dois, três. Não. O tiktok dela é na rari, um, dois, seis. Vamos lá. Siga a miúda. E curta todos os vídeos dela. Já sabe. Inscreva-se no canal. Deixe o like. Ativem-se no sininho. E... Vamos lá.